Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Motoca Raiz BH E é o seguinte, ainda está valendo a pena fazer o Ubermota 99 aqui na cidade de Belo Horizonte? Bom, meu nome é Romero, se você for novo já se inscreve no canal, deixa um like E segue a gente lá no nosso Instagram também, Motoca Raiz BH Underline Romero, beleza? E vamos lá rapaziada Já estou com a corrida para mim aqui agora, eita Oi meu chapa Já estou com a corrida para mim aqui agora da 99 Eu vou lá pegar, assim que eu finalizar a gente volta com esse assunto, beleza? Então acompanha aí E outra rapaziada, já estamos chegando aqui no cliente Estou com a corrida agora da 99 em moto, eu não tirei print, o valor dela é em torno de 11 reais Boa tarde amigo, tudo bom? Desculpa aí a demora, que minha internet acabou no meio do caminho, você acredita? Mentira Eu falei alguma coisa errada né Isso não é só isso aí Eu aceitei essa corrida, minha internet, estou clicando no GPS, nada de atualizar Foi, meu Deus do céu, aí dá ruim Mas já resolvi aqui Desculpa mesmo, meu amigo É isso Demora muito mais né Não, mas vai dar certo Galera, eu finalizei a corrida do rapaz lá Ele pagou no Pix Aí estou com uma outra de 17 Não, 18 reais da Uber 13 caindo, mano É raridade, mas toca É raridade, mas toca Eu queria conversar com você, meu aplicativo não está dando tempo Pegar essa daqui e a gente já volta Boa tarde, tudo bem? Qual que é o seu nome, por gentileza? Seu nome? Karen É isso mesmo Você vai precisar de troco, Karen? Troco? É Ah tá Não, a pessoa me pergunta, porque eu só sei depois que eu iniciei a viagem Ah tá Não, estou levando o cartão Beleza Pode ir? Bom, a Ubermoto começou no final do ano de 2023 Eu comecei nesse AP em maio de 2022 No começo a taxa mínima era 4,2 Hoje em dia toca corrida de até 3,76 Dá pra acreditar? É uma vergonha na minha opinião Essas corridas não valem a pena Hoje em dia aumentou bastante a quantidade de motos Mas com a chegada da 99 No começo o cadastro não exigia CNH com IAR Assim facilitando muito a ativação de novos cadastros Com isso o pessoal acabou vendo outras oportunidades E colocaram o IAR também para ativar na modalidade Ubermoto Com isso eles irão aumentar ainda mais a sua chance de receber novos pedidos Pois aí vai ter Vai estar ativado na Ubermoto E na 99 Hoje em dia existe dois tipos de pessoas que trabalham com aplicativo Aquele que vive 100% no aplicativo E aquele que faz essa Que é no meu caso Eu trabalho como porteiro 12x36 Certo? Isso me traz uma segurança Assim não preciso ficar horas e horas na rua para bater minha meta Quem trabalha apenas com aplicativo Tem que ficar ciente dos riscos de acidentes Como todos sabemos Ficar de 10 a 12 horas em cima de uma moto Não é nada fácil Ainda mais nesse trânsito que vivemos hoje Para você fazer em média 200 reais por dia Você precisa ficar em média de 8 a 12 horas na rua Lembrando que isso varia muito de cidade para cidade Pelo menos aqui na minha cidade Essa é a média de tempo que você precisa para fazer 200 reais Uma coisa é certa Não é todos os dias que vão ser bons Isso é fato Vai ter dias que vai ficar o dia todo para fazer 100 reais Vai ter dias que você vai passar raiva com passageiro Tanto passageiro xgg Tanto com passageiro chato Passageiro que não gosta de pagar Passageiro que quer jogar corrida para a próxima Acontece muito isso aí Nem sempre o aplicativo vai liberar aquele valor para você Quantos km em média eu preciso rodar Para fazer em média 200 reais por dia Você precisa rodar em torno de 150 a 180 km Pelo menos aqui na minha cidade de Belo Horizonte Quais são os valores das corridas? Em média as corridas são tipo assim 5 km pagando 6 reais 10 km pagando 11, 12 reais Uma vez ou outra você consegue pegar uma corrida tipo 15 km pagando 18 ou 15 km pagando 20 reais Dá para aceitar todas? Não Se você aceitar todas você vai pagar para trabalhar Isso aí é fato Você tem que selecionar Às vezes você tem que rejeitar tipo 3, 4 corridas Para pegar uma corrida boa E não pode aceitar qualquer tipo de corrida Exemplos Com o tempo você vai conhecer as regiões que é melhor E as regiões que é pior O que seria melhor ou pior para mim? Para mim é o seguinte Por exemplo Se toca uma corrida Dependendo do horário Para mim ir para o centro Não vale a pena Porque eu vou chegar lá Vou ter que ir para o bairro para tocar novamente Se for a tarde Eu... Alguns lugares Não compensa você ir Para aquela determinada região Por quê? Porque você só vai Você não vai conseguir pegar nenhuma corrida voltando Aí acaba que você ganhou para ir Você vai gastar voltando Então você tem que usar a estratégia E só o tempo vai te ajudar a melhorar isso Mas mesmo tocando corrida ruim Você selecionando Você consegue fazer uma boa grana no final Igual eu falei Aqui na cidade de Belo Horizonte As outras cidades eu não sei porque eu não conheço Eu não estou aqui para fazer ninguém acreditar em mentiras E sim passar o que real acontece Em alguns estados toca corrida abaixo de 1 real km Exemplo A corrida de 20 km vai pagar 18 reais Essa é a realidade de alguns estados Infelizmente Vamos fazer um cálculo básico aqui Para você saber quanto que você consegue ganhar em dia e gastar E quanto você consegue ganhar e gastar na semana e no mês Vamos lá Se eu ganho 200 reais por dia Consigo tirar quanto por semana e por mês Vamos supor que você trabalha 5 dias na semana E ganha 200 por dia 5 dias vezes 200 vai dar mil reais, certo? Mas quanto você vai gastar para fazer isso? Eu fazendo 200 reais por dia Eu vou rodar em média 180 km Vamos supor que minha moto faz 30 km por litro Ah, mas minha moto faz 40 km Eu vou fazer o cálculo como se minha moto fizesse 30 km por litro Então, para me rodar 180 km eu ia gastar 6 litros 6 A gasolina está em média 5 reais 6 vezes 5, 30 Então eu vou gastar 30 reais por dia para fazer 200 reais e rodar 180 km 200 menos 30 vai sobrar 170 Mas aí tem os gastos com alimento, por exemplo Se você almoçar, menos 15 vai sobrar 155 Ah, mas é a manutenção da moto Não é todo dia que você vai gastar não Mas você tem que fazer uma reserva para a manutenção da moto Aí você vai tirar mais 35 Vai sobrar 130 Aí se você tomar um café da manhã também Tira mais alguma coisa Se não, vamos manter aqui os 130 Certo? Então vamos lá Se a gente fizer por dia 120 reais Vamos supor que você vai trabalhar 5 dias na semana De segunda a sexta Eu não quero trabalhar sábado e domingo Então 120 vezes 5 vai dar 600 reais por semana Certo? 600 reais vezes 4 Que é 4 semanas, 1 mês, né? Então vamos lá 6 vezes 4 Dá 2.400 reais líquido Agora eu te pergunto Vale a pena ou não vale a pena? Esse é o valor em média Que dá para fazer aqui na cidade de Belo Horizonte Trabalhando nessa quantidade de horas Lembrando, galera Não é fácil Não saia largando seu serviço Ah, eu ganho um salário mínimo Então eu vou para o Ubermoto Que eu vou ganhar 2.400 no mês líquido Mano, não faça isso Tenta cadastrar primeiro no aplicativo O aplicativo precisa ter IAR Precisa ter uma moto pelo menos do ano 2008 para cima Eu recomendo procurar uma 160 Porque 150 ainda é fraco E é isso, mano Não faça nada com a cabeça quente Eu vou deixar o link aqui abaixo Na descrição desse vídeo E no primeiro comentário fixado Link de cadastro da Uber E link de cadastro da 99 Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Galera, eu vou deixar aqui um pedacinho do vídeo De quanto eu consegui fazer Trabalhando nesse dia Tá? E quantas horas eu rodei Galera, aqui Ó, hoje de manhã eu comecei a rodar 6 e meia da manhã Não fiz 18 não, relaxa De 6 e meia da manhã até meio dia Eu consegui fazer 124 na Uber Mais 36 na 99 Aí agora a tarde, 3 e meia mais ou menos eu comecei Já fiz 36, fiz mais ou menos 11 reais na 99 E mais 18, praticamente 19 reais Essa foi a primeira corrida da Uber do dia Então assim, mano A respeito de ganhos Se você se dedicar Você consegue fazer um bom dinheiro Entendeu? Você tem que se preocupar também É com quanto que você vai rodar Exemplo Se você rodar em média De 10 a 12 horas No meio da semana Tem gente que consegue tirar uma graninha boa Exemplo Tem gente que consegue tirar de 200 a 300 reais Mas são aquelas pessoas mais experientes Tipo assim Não pega qualquer tipo de corrida Escolhe corrida, exemplo Corrida abaixo de 10 reais Tem gente que não pega Eles ficam ali uma hora sem tocar a corrida Até tocar uma corrida que preste Pegar uma corrida de 5, 6 reais Entendeu? Perde muito tempo Você acaba desgastando muito o seu corpo Ficando cansado Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui Tá? Eu vou deixar na tela aqui A quantidade total de reais Que eu consegui fazer hoje E até que horas que eu rodei, beleza? Bom, eu rodei até Essa hora que tá aparecendo o seu vídeo Tá? Os KM já não vai dar pra organizar aqui não Já bagunçou tudo E esse é o valor total Que eu consegui fazer Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou e quer acompanhar um pouco mais Do meu canal Se inscreve aí Dá uma olhada nos outros vídeos aí, galera Tem muito vídeo de Uber 99 e iFood São os principais aplicativos e assuntos Que eu comento no meu vídeo, beleza? Fiquem com Deus Muito obrigado Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau